Hoje a Igreja Católica celebra a Nossa Senhora da Visitação. É a festa de quando a Virgem Maria, grávida, visita sua prima Isabel, que estava esperando João Batista em seu ventre. Nos Evangelhos conta-se que o menino estremeceu no ventre e a Nossa Senhora cantam aquele magnífico canto. Magnífico. Que Nossa Senhora possa visitar as nossas casas e os nossos corações também. Até mais.